Danças, ritmos e sons do interior do Brasil, aqueles que não são vistos nem ouvidos todos os dias, ecoam num festival em Goiás. É o terceiro encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Tranças e pírcings, relax, paz e amor. Você está na vila de São Jorge. Cara, eu nunca vi tanta alternativa por metro quadrado. A mistura entre hippies e caboclos, às vezes danisso, o caipira rastafari. Aqui, onde cada encontro é um complexo ritual, a diversidade gerou amigos. Dezenas de grupos musicais do interiorzão do Brasil chegam ao mundo zen da Chapada dos Veadeiros em Goiás. É o maior encontro de cultura regional já realizado no Brasil. Esse é o doce de eletro, gente. Ela toca nos braços, sabe, que dança nos terreiros. Danças seculares e fragmentos da Folha de Reis tomam as ruas do vilarejo. A caixa, a rabeca e, claro, a viola. Todas as manifestações da cultura do povo. É um resgate do brinquedo popular. É um resgate da cultura popular do circo. Ao contrário do que se pensava, algumas das mais remotas expressões da cultura popular brasileira não só não morreram, como estão reaparecendo com vigor. E a Vila de São Jorge é a prova. Se há palco, o artista do povo recupera a tradição. São dez noites de festa. Gente que jamais tinha pisado em palco algum. E que veio aqui para beber dessa mistura. Cada um tem uma cultura diferente, né? A gente mostra, a gente aprende com eles também. Camponeses, artesãos, lavradores e grandes artistas capazes de manter na sola da bota a identidade brasileira. Amanhã são esperadas 5 mil pessoas para o show de encerramento. Um público dez vezes maior que a população da Vila de São Jorge.